Bom dia, pessoal do YouTube! Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje, pessoal, eu trago para vocês uma transferência top Para uma caixa top da Morada das Abelhas E se você deseja adquirir esse modelo de caixa Só você clicar no link que está na descrição desse vídeo E fazer aí a sua aquisição Bacana? No mais, se inscreva no canal Compartilha para mais uma pessoa E simbora, vou vir! Olha só, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês Uma transferência de abelha iraí Muita gente aí não captura essa abelha na isca Porque é difícil, é bem raro acontecer Mas quando acontece, a gente mostra aqui para vocês E está aqui, uma abelhinha iraí Está em uma isca de 2 litros, tá bom? Coloquei aqui e vou colocar ele nesse modelo coméia Olha essa caixa aqui, pessoal Deixa eu mostrar ela melhor para vocês aqui Olha ele aqui Que top que essa caixa é Um modelo coméia Igo do céu, quero uma caixa dessa Onde eu compro? Só você clicar no link que está na descrição desse vídeo É na loja da Morada das Abelhas Você encontra todos os produtos da Meliponicultura Então eu vou deixar o site aí na descrição Só você clicar e ir lá, tá bom? Olha aí que show Agora vamos lá para o passo Olha só, pessoal Peguei aqui na minha mão Agora eu vou fazer os cortes Como eu sempre digo para vocês fazerem Como eu não vou aproveitar o plástico Eu vou cortar ele aqui Para já sair tudo, ó Faça os cortes, segura na mesma posição Tá bom? Vamos ir tirando aqui Ó Cortar aqui Olha aí, ó Tirei Vou deixar aqui no cantinho Agora, pessoal A gente Rasga aqui, ó Olha aqui, ó Como ela está aqui dentro, ó Vamos tirar aqui o plástico, né? Para vocês puderem ver Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, ó Tão de abelhinha nova Que bonito, né? Vamos lá para os cortes, então? Então vamos lá, ó O que a gente faz? A gente segura aqui no peito E, ó Vamos cortar aqui, ó Faça um corte bem aí, ó Rente, tá? Para não machucar nada Ó Olha aí, pessoal Olha aí Que bonita Show? Agora vamos Para o corte aqui, ó Na diagonal, ó Agora Caiu o fundo Caiu o fundo, mas não tem problema Agora vamos para a abertura, ó Olha aí, pessoal Enxame de iraí, ó Bacana Agora vamos colocar ele na caixa Olha aí, pessoal Esse é o fundo da caixa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó A abelhinha aí Ela faz essa capa E como não rompeu nenhum mel Eu vou colocar esse mel aqui no canto Mas antes de eu colocar o mel Eu vou colocar aqui Encostado, ó O ninho Agora no cantinho aqui, ó Eu coloco esse pote com mel, ó Como não rompeu nada Você pode colocar Fica desorganizado assim mesmo É normal, tá? Mas agora elas vão reformular Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a outra parte E vou colocar em cima Para a gente fechar, ó Olha aí Fechado e eu vou pendurar ela aqui Olha como vai ficar lindo Mas antes de eu pendurar A gente precisa parafusar Podem reparar, ó Que nessa caixa aqui, ó Tem vários lugares Para colocar o parafuso Então eu vou colocar esse parafuso aqui Para adiantar o processo para vocês Para vocês verem como vai ficar fim Olha aí, pessoal Pendurei aqui Olha só como que ficou Olha aí O certo, ele é um parafuso Mas como eu não tinha aqui Mas na coméia da morada das abelhas Vem todos esses parafusos Tudo incluso, tá, pessoal? Como eu não tenho parafusadeira Qual é isso que eu não coloquei? Mas está aí, ó Olha que bacana Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar O canudinho que eu tinha tirado Quando eu trouxe a isca Olha aí O tamanho dele Eu vou fixar ele aqui Para facilitar para as abelhas Tá bom? Olha aí, pessoal Coloquei aqui, ó Olha aí o pito Como que ficou, ó Olha aí que bonito E é isso Se você gostou dessa coméia Quer adquirir Quer ter essa coméia em casa Para pendurar aí no seu apartamento Na varanda da sua casa Só clicar no link Que está na descrição E no site da morada das abelhas E procurar a caixa modelo colmeia Que vocês vão gostar demais No mais um grande abraço Se inscreva no canal E fiquem todos com Deus E aí E aí Obrigado.